A chuva na cidade mais populosa do país é igual um dia caótico. Essa chuva com mais força começou às 5 da tarde de ontem, apertou de madrugada e a cidade acordou debaixo d'água. Os bombeiros receberam mais de 400 chamados. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Felipe Guedes, que está no Novo Cop, sobrevoando a cidade. Felipe, boa tarde. Onde você está nesse momento? Oi, Maju, boa tarde. Como você disse, chuva que não dá trégua, né? Desde ontem, continua chovendo e a gente sobrevoou agora o Rio Tietê. Bem na chegada a São Paulo, o pessoal que pega a Dutra, né? Sai lá do Rio ou do Vale do Paraíba e vem pra capital, chega aqui nessa região. Tem muita gente que deu meia volta porque não conseguiu entrar na capital. Como vocês veem aí, o Rio transportou nesse trecho. Então a pista da Marginal Tietê está interditada. Dá uma olhada nessa pista lateral aí, mais à direita do vídeo. Quantos ônibus, quantos caminhões. A Marginal praticamente virou um estacionamento. Porque todo esse pessoal aí está preso no trânsito. Porque logo ali à frente vai ter outro ponto de alagamento intransitável. Nem os veículos mais altos e os maiores conseguem passar. Então a gente vê que tem muita gente presa na Marginal. E aí, outro ponto do outro lado, esse aí é o sentido Ayrton Senna. Então as pessoas não conseguem chegar à capital, não conseguem sair daqui. Tem vários pontos de alagamento ao longo do Rio Tietê e também no Rio Pinheiros. E a gente acompanhou ao longo de toda manhã o repórter Renato Bias fez uma reportagem sobre o estrago e tudo isso que aconteceu nessa chuva que começou ontem. Do alto não dava para ver o que era Rio e o que era pista na região da ponte do Jaguaré, zona oeste da capital. As duas principais vias da cidade, a Marginal Pinheiros e a Tietê, ficaram totalmente interditadas em alguns trechos. Todos os carros que vieram na contramão lá da ponte da cidade universitária chegaram, tiveram que parar nesse ponto, porque os carros que estavam no sentido correto também estavam vindo, o trânsito parou, a Tietê chegou e agora está tentando tirar os carros da contramão por um acesso lateral, para tentar liberar o trânsito. Já imaginou que andaria na contramão, na Marginal Pinheiros, assim? É a primeira vez na minha vida. É difícil. Na Marginal Tietê, a situação mais complicada foi na altura do Cebolão, que faz a interligação entre as duas marginais. Por causa dos alagamentos, o trânsito na rodovia Castelo Branco, que leva para o oeste do estado, ficou um caos. Carros e caminhões tentavam escapar da água e andavam pela contramão, como se fosse uma pista de mão dupla. O estacionamento da Ceagest, o maior entreposto de hortifruti da América Latina, ficou alagado. Lá dentro, muito prejuízo. Comerciantes perderam mercadorias que boiavam na enchente. Perto dali, este homem subiu no teto do carro, que com o guarda-chuva pedia socorro. Os bombeiros usaram botes para resgatar as pessoas ilhadas. Carros ficaram submersos. Muitos motoristas não conseguiram seguir viagem. Não consegui sair daqui, porque estava tudo congestionado, e aí o Marronzinho mandou dar ré, dei ré, e o carro depois parou, não pegou mais. Este homem se arriscou e decidiu atravessar a inundação. Ele foi em direção ao posto de combustível, onde conseguiu abrir. Na Marginal Pinheiros, este carro ilhado era de um motorista de 90 anos. O motorista escapou sem ferimentos. Outros decidiram não arriscar e pararam pelo caminho. Precisava chegar no hospital para trabalhar às seis e até agora sem chance de passar aqui. E não só esse ponto, tem vários outros pontos. Já passei em três. A força da água destruiu o fogo do Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região. Chovia até dentro do elevador. Esse é um horário em que normalmente haveria muito movimento aqui nessa rua. Pais deixando os filhos para entrar na escola. Só que as aulas foram suspensas. A escola está fechada, enquanto os funcionários limpam tudo lá dentro. Equipes da Prefeitura também estão aqui do lado de fora. Agora, nesse local, nessa rua, na praça, estava tudo alagado. Agora é muita lama, muito lixo para retirar e as equipes estão trabalhando. Está tudo alagado, trânsito. Às vezes os ônibus nem estão vindo até aqui, eles têm que vir andando. Na zona oeste da cidade, a água também invadiu este outro colégio. Nunca vi uma coisa dessa, a força dessa água. A chuva também fez estragos na sede social do São Paulo Futebol Clube. Nas piscinas, muita lama. Lá dentro, mais prejuízo. A água invadiu a área de restaurantes e estacionamento. É como se para muitos paulistanos, um pesadelo impedisse a semana de começar. Moça, a gente saiu de casa, eram umas oito horas da manhã, até agora nada. Agora são nove e meia mais ou menos. E aí a gente tem que chegar, era para nós estarmos no serviço já, nove e meia, até agora a gente não consegue chegar. Tchau. Tchau.